Olá, queridos, tudo bom? Vamos começar a correção das atividades que vocês receberam na folhinha, atividade de revisão, que ainda não fez ou está terminando, não assista o vídeo agora, espera um pouquinho, termina e depois corrija, tá bom? E lembrando, para estudar, usem essa folhinha também, as últimas aulas, ok? Para vocês poderem estudar. Vamos lá, o conteúdo da correção do capítulo 4, as atividades de revisão relacionadas a esse capítulo. Vamos lá, vamos lá, questão 1, tem um texto aqui, eu vou ler para vocês. Essa sacralidade vigorou na Antiguidade Clássica, quando se representavam as façãs dos deuses, como Dionísio, ou tragédias e episódios da criação do homem e do mundo. Para os gregos, como para os romanos, esse lugar designava o espaço cênico e o espaço da assistência, o conjunto arquitetônico onde se desenrolariam gêneros como o drama, a comédia e etc. O texto acima está falando sobre qual lugar? O texto acima está falando sobre o teatro, tá? Então a resposta certa é a letra B. 2. Quais são os três homens representados na imagem abaixo? E o que eles faziam? Esses três homens são Hésculo, Sófocos e Eurípides, tá? E esses três carinhas, eles eram autores de peças de tragédia. Então a resposta certa é a letra A. 3. Quais são os autores ligados à nova comédia? E como era esse gênero? Os autores que eram ligados à nova comédia eram Filemon e Menando, tá? E esse gênero, ele era mais trivial, ele era mais divertido, além do que somente a comédia. Então a nova comédia, ela veio para uma coisa mais, vamos dizer assim, mais tranquila, mais trivial, mais divertida. Não tinha muito sátira, não tinha mais aquelas questões que às vezes até incomodavam. Então a resposta certa é a letra B. 4. Como era o teatro medieval? Marque a alternativa correta. 5. O teatro medieval era cheio de histórias bíblicas e coisas voltadas para a igreja católica. 6. Os temas mais recorrentes eram Jesus, a fé, a vida, a família, dramas, etc. Ou a letra B. 7. O teatro medieval era cheio de línguas vulgares e coisas profanas. 8. Os temas mais recorrentes eram a morte, o desejo e a fé, mistérios, milagres, dramas, e aí? 8. A resposta certa para o teatro medieval é a letra B, onde tinha muitas linguagens vulgares, eram faladas coisas profanas, eram feitas coisas profanas. Então a resposta certa é a letra B. Questão 5. Vamos para a questão 5. Eu pedi que vocês lessem os textos e identificassem os gêneros que estão sendo abordados. A letra A. Trata-se de um gênero cuja finalidade é tanto divertir quanto instruir com seus temas que podem ser religiosos ou profanos, sérios ou cômicos. No entanto, devem possuir sentido moralizador. Então a resposta certa é B, que é o alto. O alto que tem esse gênero, ele tem muito essa questão de ter a moral da história, de contar algo e sempre ter uma moral. Então a resposta certa é a letra B. Letra B. Gênero em que a narrativa é constituída por um combinado de músicas coreografadas e diálogos falados. Pode se confundir com a ópera ou cabaré, visto que os três apresentam estilos diferentes, porém as linhas que os delimitam são difíceis de definir. A gente confunde muito, muitas pessoas confundem o musical, que é a resposta certa, com a ópera. Por quê? O musical vai ter coreografia, vai ter música, vai ter diálogo, vai ter conversa, vai ter fala. Já na ópera não. A ópera você só vai ter canto, só vai ter o canto. A interpretação, mas é com canto. Então a resposta certa é a letra B, ok? Vamos para a letra C. Gênero de teatro japonês, conhecido pela estilização do drama e por suas elaboradas maquiagens, e seu principal tema é o conflito entre a humanidade e o sistema feudal. A única característica é o fato de que não utiliza atrizes em cena. Todos os papéis femininos são representados por elementos masculinos, conhecidos como onagata. Então, esse texto está falando sobre o gênero japonês, do teatro, que é o kabuki. Então a resposta certa é a letra B. Seis. O teatro virtual consiste na utilização de quais recursos? Bom, o teatro virtual, ele vai ter na sua criação, no seu momento de existência, ele vai ter os recursos da seguinte maneira. Esses recursos vão servir para ampliar a capacidade de expressão do artista. Nas dimensões de quê? Da voz, do corpo, da luz, do cenário, do texto, dos atores. Que então a resposta certa é a letra B, ok? Vamos lá, questão 7. A chegada de novas tecnologias causou polêmicas quanto ao término de um ciclo no teatro. A especulação era de um fim do teatro. Tudo por causa da popularização de vários meios de comunicação. Quais eram? Quais meios de comunicação eram esses que estavam crescendo e faziam com que o teatro, né, ficasse realmente, né, rolava essa especulação que era o fim do teatro. Que é a letra A, tá? Que era o rádio, a televisão e o cinema. Por conta do crescimento desses meios de comunicação, o teatro realmente ficou, né, rolou um pouco esse medo de que seria o fim, tá? Então a letra A é a resposta certa. Número 8. Quais são os fatores que contribuíram para o movimento do teatro alternativo? Marque as alternativas corretas. Vamos lá. A, em algumas cidades, a população não tem o costume de ir ao teatro. Sim. Em outras cidades, o preço dos ingressos são muito altos. Sim. Em alguns teatros, eles não possuem investimento por, ou os teatros não possuem investimento por parte do governo, tanto na estrutura física, quanto na esfera cultural. Sim. A ideia de serem diferentes e conseguirem mais verbos. Não. Ou, então, o reconhecimento em todas as cidades e assim alcançarem o sucesso. Também não. Esse não era o objetivo do teatro alternativo. Sim, né, que o que fez com que eles criassem esse movimento é o fato de que nem todas as pessoas tinham esse costume de ir ao teatro. Os ingressos em algumas cidades eram muito altos e não tinham investimento, né, por parte do governo nos teatros. Tanto na parte física, quanto na questão cultural mesmo, ok? Então, as respostas são A, B e C. Bom, então, qualquer dúvida, espero que vocês tenham entendido e se vocês não entenderam, tiverem alguma dúvida, me procurem. Bom, se cuidem e até a próxima. E estudem pela revisão, estudem pelas últimas aulas, dêem uma olhada no livro também e nas videoaulas, ok? Se cuidem. Um beijo e até a próxima.